Como é mozebo? Sabe mozinho? Ah, mamãe, não vou te falar Não gosto de emboerra feira, mamãe Amalaia, que boa Amalaia, que boa Nós estamos de casa aqui Não gosto desses dias Puto estacar, mas tem que ser puta Pariu com a verdade Mas a ideia mesmo é essa Porque elas tem que ser leis na rua E putas na Juan Amal Resistente Tipo Mandela Na cama só dope Kid de bengala No long toot Minha suegue fala Ela como o meu pau tipo Gabi dela Não gosto de santinhos Adoro that bitch Porque elas vão todo tipo Titanic Não como o cafeira Adoro 1000x Porque ela me reboda No final da bitch Não me derretam fly Se a conversa não for um mane Se falais a minha língua We gonna fucking have Chore de eu me rala This is the controller Botei nele Me viola Adorei tua pistola Bang 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 Na base dela Face down A tumor do rabo dela Eu sou bicho por goloso Choco o osso da cadela A chora é cinderela Eu sou gueto Sofaveta Ela me pediu Pra apresentar-lhe a minha cinti Levei a chora em bar Quem pa comete Quem nem chips Fomos pra uma vida Bebei sambuca e cirugui Cinco da manhã Levei a caja E fodei na backseat Na backseat Na backseat Chore é tão denso da queda Na backseat Na backseat O miga é tão fly Que ele gosta de Na backseat Na backseat Chore é tão gasta Que ele gosta de Na backseat Na backseat O miga é tão fly Que ele gosta de Como é o imo zebu Pó Tota a dizer Aconteceu mambo Assim da ver foi rápido Tipo no infilme Bom mambo E bom mambo Olha vou dar uma dica Também eu comecei uma coisa assim parecida Aie Também mambo Tô na minha yo Se for de stress bro Falta tudo um pouco Brata dispa Let it go Ando atrás do dou Daba venho não Tira a roupa Ela tira a roupa E faz-me um blow Ela quer um bom pé Em cima de mim subir Eu aperto o mal Bebo pra não se vir Algo faz cair Balo pra não dormir Pego em todo o sítio Bato pela sentida Toco um copo na mão E olho pro espelho A rir Que ele é bom Sabe do mambo Para ele engolir Sabe o que faz Não preciso pedir Ela é boa nua E com roupa E sabe eu curtir Porque a vida é curta Tens que aproveitar Queres falar que sexo boa Tens que dar Pona faz relaxar Mulher é fonda Homem faz-te mudar Na backseat Na backseat Chore muito Gangsta Ela gosta de Na backseat Na backseat O nigg é tão fly Ela gosta de Na backseat Na backseat Chore muito Gangsta Ela gosta de Na backseat Na backseat O nigg é tão fly Ela gosta de Pô, eu sei mozebo, adoro meu desputa Não, porra, mas são bem essencial, tens razão, boy Não, vou marcar, mano, ai, ala